Porque agora é hora da Central do Tempo, Sibeli Favre, que já está ao vivo aqui com a gente no estúdio. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Márcia. Boa noite para você. Vamos lá. Informação não é boa, né? Depois, no final de semana, lindo. A segunda já veio com essa cara aí meio rabugenta, dando a entender que vem chuva por aí, é isso mesmo? Vem chuva, Márcia. Principalmente para a faixa de divisa com o Rio Grande do Sul, mas até aqui no litoral a gente deve ter chuva também, pela influência da circulação marítima. Então a chuva deve ser bem fraca, isolada, mas a gente deve ter chuva sim amanhã. Nas demais regiões, a chuva chega por causa de um sistema de baixa pressão que começa trazendo temporais com vento forte e até queda de granizo nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, esse sistema se desloca, levando chuva para as outras áreas do estado. A temperatura fica em elevação, mas não sobe muito no litoral. Olha só, na capital não passa dos 22, assim como em Itajaí. Em Joinvilha, a temperatura fica entre 15 e 20 graus. No oeste, sobe um pouco mais. Joaçaba chega a 25 de máxima durante a tarde e faz 26 em Chapecó, que amanhece com a temperatura mais baixa, 15 graus. Então sobe bastante durante a tarde. Outras cidades do oeste também registram a alta na temperatura, como Itapiranga. Olha só, a máxima chega a 29 graus na cidade. Pode chover, como a gente disse, lá na faixa de divisa, região de Itapiranga no oeste. Dionísio Serqueira faz 28 durante a tarde e Concórdia chega a 27. Tem aviso também para os ventos que sopram de nordeste também amanhã. As rajadas podem chegar a 70 km por hora, principalmente nessa faixa entre a Grande Florianópolis e o Litoral Norte. Nessa região, o mar também fica agitado, com ondas de 2,5 metros e os picos podem chegar a 3 metros. A gente segue de olho no tempo, no mar e também na chuva. Com certeza. Então, uma boa semana para você e uma boa noite. Amanhã, com certeza, estou te esperando aqui. Combinado. Até amanhã. Até amanhã.